Bom dia, meu nome é Cíntia, tenho 43 anos, moro em Chundiaí, São Paulo. E gostaria de falar um pouquinho sobre o curso da Elisa, que eu acompanho ela desde o começo e esse ano eu tive a oportunidade de fazer o curso com ela. Eu estou adorando, é maravilhoso. No começo eu tive um pouquinho de medo, porque eu pensei, vai ser um curso online, você vai ter aula com robôs, você vai encontrar os professores, mas não vai ter interação. E muito pelo contrário, a Elisa se dedica ao máximo, acho que não é nem 24 horas, é 30 horas por dia, porque ela te rodeia de assunto, de material em todas as mídias sociais, você pode acessá-la fora o curso, né? Então são 24 horas mesmo de carinho com os alunos e até quem não é aluno pode também aproveitar o que ela passa, o que ela ensina. Sou apaixonada pela língua francesa há muito tempo, mas os cursos geralmente são caros. E por experiências anteriores em outras línguas, eu acabo sendo maçante e eu fico desmotivada com essas aulas tradicionais, em sala de aula e tudo mais. E com o curso Aveca Elisa, você faz o seu ritmo e eles te dão todo o suporte, toda a turma, sem exceção, são maravilhosos. E como ela e o Paulo mesmo dizem, eles são família, né? Eles nos consideram como uma grande família Aveca Elisa. Então eu só tenho a agradecer a eles e dizer que quem tem vontade de fazer, pode fazer sem medo.